Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer um Box Review e eu vou mostrar algumas funções para vocês do novo estabilizador de filmagens da Owen, que é o iStead Q, tá? Eles mandaram esse produto para a gente poder testar, mas antes de eu mostrar ele para você em detalhes eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se você já for inscrito, clica aqui embaixo no botão Seja Membros e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal Bom pessoal, antes de a gente fazer um breve review desse equipamento e também mostrar para vocês algumas funções bem interessantes dele vamos dar uma olhada no unboxing do que chegou aqui para a gente lembrando que se você quiser adquirir esse aparelho, os links vão estar aqui na descrição Muito bem pessoal, então a gente chegou esse pacote aqui direto da Owen para a gente poder testar, eles mandaram um equipamento aqui bem legal para a gente vamos fazer então um Box aqui primeiro desse pacote, então eu vou abrir aqui o pacote e gente, enquanto eu estou abrindo aqui, esse produto ele veio via FedEx, tá? Então, depois eu quero fazer um vídeo falando melhor para vocês sobre importação O que vocês tem que tomar cuidado para não ter prejuízos, né? Quando vocês vão fazer uma compra fora do país, tá? Então depois a gente faz um vídeo, quando esse vídeo estiver pronto eu vou deixar ele até aqui na letra E Muito bem, vamos tirar aqui da caixa Então olha, temos aqui, ó, veio muito bem embaladinho, né? Com alguns sacos de ar E temos aqui um pacote pequenininho aqui, né? Vamos abrir ele para ver então o que nós temos aqui dentro E aí, muito bem, tirei os adesivos, vamos abrir aqui agora, ó Ih, ah, aqui dentro que tem o nosso produto, né? Olha que legal, que bonitinho, gente A caixa Olha que legal, que bacana a caixa, né? É um estabilizador aí do tipo gimbal da WoWen, né? A embalagem muito bonita, muito bem feita Aqui atrás tem algumas informações, né? De como você consegue utilizar ele Isso aqui tudo a gente vai testar, né? Vamos abrir então agora essa caixa Com um pouco mais de cuidado, porque achei a caixa tão bonitinha Eu vou guardar ela, né? Então vamos tentar tirar o plástico aqui sem danificar a caixa Olha só Que bacana Caixinha muito bonitinha Vamos abrir ele aqui Aí Muito bem, né? Então vou deixar a caixinha aqui do lado e vamos tirando O que tem aqui dentro da caixa Então vem o manualzinho, tá? Vamos ver aqui O manual está em inglês Certo? Então tem aqui, ó Todas as instruções de uso aí Do aparelho, tá? Em inglês Temos aqui também, olha Essa caixinha Vamos ver o que tem nela Ah, legal Esse aqui é um cabo de alimentação, né? Para você poder carregar o seu gimbal E aqui é uma capinha de transporte, ó Bem legal Almofadada Bem bacana Para você poder carregar aí O seu gimbal para onde você for E aqui embaixo nós temos então esse aparelho, né? Vamos tirar ele aqui da caixa agora Olha, na caixa não tem mais nada E ele está aqui, ó Bem legal Vamos abrir ele, olha Muito bonitinho O legal desse estabilizador São os controles que ele tem aqui Depois eu vou testar para vocês Até o modo de uso Na continuação do vídeo, né? Mas está aí, ó Veio aí da China Direto da Owen Agradeço pra caramba a Owen Por ter mandado pra gente E agora nós vamos fazer aí Um breve review dele E também vamos mostrar Algumas formas de como você vai utilizar ele, né? Uma das coisas que eu já posso adiantar para vocês É que ele é bem leve Né? Bem bacana Então vamos aí fazer um breve review Desse produto Muito bem, pessoal Então, ó Vamos montar aqui no nosso celular, né? Então a gente vai fazer a primeira coisa Nós vamos abrir ele aqui Né? Abrir aqui o meu estabilizador Agora eu vou abrir aqui os meus grampos, né? Então, ó Tem um grampo de um lado Um grampo do outro Abrir, eu posso colocar o meu smartphone aqui dentro, tá? Então, ó Coloquei aqui Agora ele já está posicionado aqui no meu estabilizador Para poder ligar o estabilizador O estabilizador, a gente vai ver aqui do lado, olha Vai ter um botãozinho Vocês vão ver aqui do lado Tem um botãozinho Que você vai clicar e pressionar por alguns segundos Olha, ele vai dar sinal Vai mostrar aqui para você a quantidade de bateria que ele tem E o modo que ele está ativado Então assim o estabilizador já está funcionando Eu vou passar aqui para uma outra posição Para a gente poder ver melhor ele funcionando, tá? Então pessoal, olha só Ele já está funcionando Então eu percebo que eu posso movimentar a mão Que o celular vai se manter sempre estável, tá? Isso aqui é bem legal E se vocês prestarem atenção Tem uma série de botões aqui Para a gente fazer algumas funções com ele Como por exemplo mudar de retrato para paisagem, tá? Então se eu apertar aqui, ó Esse botão Que está aqui no cantinho Eu consigo, ó Automaticamente mudar para paisagem Cliquei de novo Ele vai rotacionar de novo, tá? Eu também posso controlar isso Aqui pelo lado, ó Se eu for apertando, ó Ele vai virando o meu celular Alguns graus, ó Do outro lado a mesma coisa Tá? Muito legal, né? Tem bastante funções aqui Nesse estabilizador Que a gente pode ir explorando Uma outra função bem legal que ele tem também É a trava, né? Então aqui atrás, ó Eu tenho uma opção de trava Que se eu apertar Ela aqui, ó O meu celular agora, ó Vai ficar travado Então a função dele de gimbal Não vai mais funcionar, tá? Então é importante você sempre deixar Destravado aqui Para não ter nenhum problema aí Com o funcionamento Do seu gimbal, né? Outra coisa bem legal É que ele tem um extensor aqui De pó de selfie, tá? Então, ó Eu posso esticar ele Então ele vira aqui Um pau de selfie também Caso eu precise fazer uma gravação Um pouco mais longe Eu consigo E também ele pode virar um tripé, né? Então, olha Aqui embaixo Se eu abrir Ele tem aqui a função tripé, ó Olha pra você ver Então eu vou colocar ele aqui Vou fazer até uma filmagem dele No modo tripé Então olha só que legal Se você quiser utilizar ele Numa mesa Pra fazer uma gravação Você também vai conseguir Utilizar ele dessa forma Além de tudo isso Que a gente mostrou Ele também pode funcionar Como câmera 360, né? Pra isso que a gente vai fazer Nós vamos Nós vamos retirar Nós vamos desligar ele um pouco Vou tirar aqui o aparelho Certo? E olha só Agora Aqui do lado Você vai ver um sinalzinho Que você pode, ó Virar ele, ó Em algumas posições E olha Virando ele nessa posição Agora, olha Eu abro uma aba pra um lado Uma aba pro outro E eu consigo encaixar O meu celular Aqui, ó Fazendo isso Eu já consigo usar A função 360, né? Então eu vou ligar aqui O dispositivo E olha só Ele está ativado, certo? E agora Se eu pressionar No botãozinho Que tem aqui embaixo Eu vou mostrar em detalhe Qual que é o botão pra vocês Tá? Se eu apertar ele três vezes Ele vai ativar O modo 360 Então ele vai fazer A captura aí De imagens em 360 graus Isso é uma função Bem legal Bom pessoal Mostrando em detalhes Aqui então O controle dele, né? Então tem aqui, ó As opções Que a gente mostrou pra vocês Onde você consegue Modificar o modo Se você quer retrato Paisagem Também pressionando Algumas vezes Esse botão Você consegue o modo 360 Entre outras funções Que esse gimbal vai ter, tá? Esse controle É removível Então você pode Tirar ele daqui E aqui em cima Olha, vai ter a opção De liga e desliga dele Você pode tirar Utilizar ele da maneira Que você quiser, né? Você pode deixar O seu gimbal parado Em algum canto E vir aqui, ó E controlar ele A distância, tá? E são coisas bem legais Que esse gimbal faz Agora eu vou fazer Algumas imagens aqui Pra vocês terem uma ideia De como que fica legal, né? Tanto o vídeo 360 Como também Vocês pertenciarem A estabilidade dele De como que fica legal, né? Bom, pessoal Então essas são As funções básicas Que esse estabilizador tem Mas agora eu vou mostrar Pra vocês Algumas funções avançadas Que a gente tem Utilizando o aplicativo dele Tá? Então eu vou compartilhar A tela aqui Do meu celular Com vocês, tá? E agora Pra gente ter Essas opções especiais Nós vamos acessar O aplicativo da Oenjoy Ele está disponível Pra Android OS Os links também Estão aqui na descrição Ok? Depois de ter feito A instalação dele É só você clicar em abrir Concordar E continuar aí Com os termos Tá? Ele pede acesso A sua câmera Pra ele poder gravar vídeos Vamos deixar Durante o uso do app Permitir Acesso e localização Durante o uso do app Gravar áudio Durante o uso do app Acessar fotos Permitir Muito bem Ele tem ali Um breve vídeo Mostrando como Que funciona Esse dispositivo Tá tudo certo O que a gente vai fazer agora Você vai habilitar Aí O Bluetooth No seu celular Caso ele não estiver Habilitado E agora Você vai clicar Aqui em começar Tá? Clicou em começar Ele então vai conectar Então ao seu dispositivo Bluetooth Vamos aguardar Ah! Vale lembrar Que você tem que ligar O seu gimbal Né? Então ó Vou ligar ele aqui Ele estava desligado Muito bem Vamos aguardar agora Ele encontrar Olha lá Ele encontrou Muito bem Vamos clicar então No dispositivo E ele vai fazer Essa conexão Vamos clicar em Parear e conectar Parear Muito bem Olha Ele abriu aqui A função de câmera Do próprio aplicativo Tá? Então o que a gente Vai fazer aqui agora Eu vou usar uma função Que eu achei bem interessante Que esse aplicativo tem Que é o reconhecimento facial Onde ele vai acompanhar Você em todo momento Tá? Então o que eu vou fazer Eu vou mudar aqui O modo Que está o meu dispositivo Tá? Então eu vou tirar aqui O meu celular Da tela Certo? Vou mudar aqui O modo do meu gimbal Certo? Vou adicionar O meu celular De novo aqui Muito bem Vou selecionar aqui A opção De procurar rostos Né? Vou mudar a câmera Aqui Até para facilitar Ele já reconheceu Aqui o meu rosto Deixa eu Só subir um pouco Aqui A imagem Muito bem Olha Ele já reconheceu O meu rosto Agora Ele vai sempre Acompanhar O meu rosto Aonde que eu for Ele vai Olha Acompanhando Certo? Então essa aqui É uma função Bem interessante Às vezes você quer Fazer aí um vídeo Fazer uma gravação De alguma coisa Você ó Só saiu Para o lado Ele já vai te acompanhar Tá? Então essa é uma função Extra Que tem aí No aplicativo Que eu achei Muito interessante E além disso Você ainda consegue Aplicar alguns efeitos Por exemplo Se você vir aqui No cantinho E clicar em efeitos Você consegue Colocar o efeito De beleza Efeito sépsia Escala de cinza Dentre outros efeitos Aqui Que você pode Adicionar aí Um filtro Na hora que você For gravar Com a sua câmera Tá? Temos também Aqui o símbolo Da mão Que ele reconhece Por gestos Então se eu fizer Aqui a mão Ele já vai começar A gravar Só de olhar A minha mão Certo? Então essa é uma função Bem interessante Para quando você Quer colocar a câmera A distância Aí você Fez o símbolo Da vitória Ou então fez O símbolo Da mão espalmada Ele já vai começar A gravar Ou tirar foto De acordo com o modo Que ele está Então mesmo assim Ele ainda está Com o modo Reconhecendo A minha face Então ele vai acompanhando Por inteligência artificial Tem aqui também Em momentos Se você acessar Tem aqui algumas opções Que você consegue fazer Com ele Com uma rotação Automática Que ele vai fazer Um efeito semelhante A esse Tem aqui Essa outra função Que é a começo Essa outra função Dentre outras Aqui Olha Tem coisa bem legal Vídeo panorâmico Tem coisa bem legal Aqui Para você poder Utilizar ele Caso você esteja Utilizando ele Em outro modo Então Esse Isteak Esse estabilizador Do tipo Gimbal Ele é Fantástico Além de todas Essas funções Que a gente mostrou Aqui com ele Se você for Explorando Aqui Tanto o aplicativo Dele Quanto também O manual Que vem com ele Você vai ver Que tem muita Coisa legal Que dá para fazer No seu dia a dia Espero que você tenha Gostado do vídeo Se gostou Lembra de curtir Compartilhar Com seus amigos E se inscrever Aqui no canal Deixo um forte abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.